Na celebração de hoje, testemunhamos a dificuldade do povo de Nazaré em acolher Jesus. Somos chamados a crer no Senhor e na sua missão salvadora. Participar da operação do Dízimo, do Ter e do Ser. Vamos acolher a procissão de entrada, juntamente com o presidente desta celebração, Pabllo Antônio, e alegres, com o grupo de canto cultural Fátima de Humaitá, cantemos Irmãos Louvemos 546. O Pai deseja, a sua igreja, que todos venham com o coração. Irmão, maravilhoso, é nosso Mestre, professem o mundo, a frente do ar. O que importa? Quem não é verdade? Quem é verdade? O amor do ar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Bem-vindos a nossa celebração A salva de palmas para as crianças Bom pra palmas Obrigado vamos com uma salva de palmas nosso colapso a graça do nosso Senhor Jesus Cristo ao nome do Pai a comunhão do Espírito Santo estejam com vós bendito seja Deus para que nós possamos com dignidade celebrarmos esta Eucaristia precisamos invocar a misericórdia de Deus reconhecendo os pecadores cada um de nós na verdade da simplicidade aqueles que podem se ajoelhar se ajoelhem e aqueles que não poderem podem ficar em pé cantando a misericórdia de Deus amém amém Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 Profecia de Ezequiel. Naqueles dias, depois de ter falado, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Amém. Então, eu vi aquele que me falava o qual me disse. Filho do homem, eu te envio, os realistas, nações de rebeldes que se afastaram de mim. Ele e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A esses filhos de cabeça dura e coração de pedra, eu vou te enviar e tu lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus, quer discutem, quer não, pois são um banto de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Palavras do Senhor. 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 Eu refluio os meus olhos para vós, que abrigaram os altos céus, como os olhos dos escravos estão feitos nas mãos do seu Senhor. Os nossos olhos estão feitos no Senhor, em liberdade, ó Senhor, em liberdade. Como os olhos das escravos estão feitos nas mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos do Senhor, em liberdade, ó Senhor, em liberdade, ó Senhor, em liberdade. Já é demais esse desprezo, estão os fatos dos escravos e caços, e do desprezo do soberano. Segundo todos os escravos do Senhor, em liberdade, ó Senhor, em liberdade, Nossos olhos estão feitos no Senhor, em liberdade, ó Senhor, em liberdade. Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não em soberbecesse, foi espetada a minha carne e o espinho, que é como o anjo de Satanás, a esbofetear-me, a fim de que não me exalte demais. A esse propósito, joguei três vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me, basta-lhe a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grato, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis por que eu me comprasse nas fraquezas das injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem acolhe é Jesus.